No bairro Frei Dimas, em Teoflotone, um homem foi preso com uma grande quantidade de drogas, entre elas vários comprimidos de ex... É isso tudo aí que tá em cima do capô da viatura? Misericórdia! Tava com uma pessoa isso aí, diretor? O Fantoni vai falar, né? Essa foi uma ação da Operação Presença, que vai contar... Quem vai contar pra gente isso aqui é o Fantoni. É, a gente tem falado aqui dessas alterações em Teoflotone, né, Fantoni? Essas coisas de ligação com facções da capital paulista, da capital carioca. É, mas a polícia segue trabalhando aqui tantão de coisa, hein, Fantoni? Cruz credo! Muito bem, Nicomédias. Essas são ações da Operação Presença que estão sendo realizadas pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal. É a união das forças de segurança para dar paz e tranquilidade à população de Teoflotone. E, logo, horas após o início da Operação Presença, primeiro nós tivemos uma operação recorde de comprimidos de êxtase no bairro Jardim São Paulo e no bairro Freidimas, a equipe da Rotam, Rondas Táticas Metropolitana, as equipes que estão aqui em Teoflotone, realizaram a prisão de um cidadão com uma grande quantidade de drogas. O aspirante Santiago e o sargento Mesquita falam a respeito dos trabalhos realizados dentro da Operação Presença, Nicomédias. Estava escondido em uma residência, né, que esse indivíduo, e que ele estava ficando, né, que ele estava morando. Já tinha uma informação de algumas residências, né, contudo, a gente não tinha uma informação concreta. E com a abordagem desse indivíduo e com a localização do endereço dele, né, nós deslocamos e conseguimos localizar essa quantidade de drogas aí. Nós conseguimos abordar somente esse indivíduo, né, os outros indivíduos ligados a esse autor que foi preso, nós não conseguimos localizá-lo, né, contudo, a gente conseguiu fazer a identificação. As equipes Tático Móvel deslocaram até no local e após intensas buscas ali em área de mata, local de difícil acesso, foi possível ter êxito e localizar aproximadamente 4 mil comprimidos de substâncias semelhantes à êxtase, 198 pedras de substâncias semelhantes à craque, 180 pinos de substâncias semelhantes à cocaína, além de duas porções grandes de substâncias semelhantes à craque, que ainda não estava ali pronta para ser comercializada. Nós já temos as informações referentes ao real proprietário dessas substâncias, contudo, elas ainda estão em, essas informações ainda estão em caráter reservado, elas serão compartilhadas com a polícia civil para a continuidade da persecução penal em desfavor desse indivíduo. Elas estavam acondicionadas em uma área de mata, no bairro Jardim São Paulo, enterradas lá nesse local dentro de um tambor, tambor plástico lá devidamente escondido. Essas informações, elas vêm de uma sequência de levantamento de informações e a gente já tem a qualificação a respeito do real proprietário e essas informações serão repassadas à polícia civil para a persecução criminal desses indivíduos. E vale ressaltar que a Operação Presença continua com equipes posicionadas em locais estratégicos, com o patrulhamento feito a pé, de moto, de viatura, com o emprego de tecnologia e a possibilidade, nós estamos no aguardo também da chegada de novos recursos a qualquer momento até o Flotone para continuar as ações da Operação Presença e outras que também serão necessárias para dar paz e tranquilidade à população de Teóflotone, né? Comédios? É isso, Fantônio. Paz para Teóflotone, né? Tranquilidade e sensação de segurança. É o que pedimos aqui. Obrigado, viu, Fantônio?